Olá, boa tarde para você. Sou o Roberto Camargo e já estou de volta com o Governo Agora. O vice-presidente Hamilton Mourão participou hoje em São Paulo de um encontro com líderes empresariais e executivos. Entre os destaques, Mourão tratou da reforma tributária e da regularização fundiária. Durante a palestra, em que tratou dos desafios políticos, sociais e econômicos, Hamilton Mourão disse que a reforma tributária, que vem sendo analisada no Congresso Nacional, é uma prioridade do governo. Eu tenho uma visão de que até o final do primeiro semestre do ano que vem, nós temos condições de aprovar uma reforma tributária. Para o general Hamilton Mourão, o conflito por terras na Amazônia, em especial no sul e no sudeste do Pará, está na raiz do desmatamento e das queimadas. O vice-presidente defendeu que o governo federal enfrente a regularização fundiária como forma de preservar a floresta. Nós temos que avançar para estabelecer uma definitiva regularização fundiária. Ali chega a haver, dentro de uma mesma propriedade, três níveis de proprietários. Um proprietário original, outro que comprou depois, um terceiro que foi grileiro. Então, é uma questão que vai competir ao governo federal, junto ao governo estadual, resolver esse problema. Durante o evento, o vice-presidente também voltou a defender o teto de gastos. Mourão afirmou que a regra é a melhor forma de combater o desequilíbrio fiscal do país. Nas palavras dele, o teto é uma âncora fiscal para segurar os gastos. E o presidente Jair Bolsonaro divulgou hoje pelo Twitter o desbloqueio de 8 bilhões e 300 milhões de reais anunciado pela Casa Civil. O presidente afirma que o governo está criando condições para manter os investimentos e que os recursos descontigenciados vão ser distribuídos à educação e também a outras pastas. Estados vão receber do Ministério da Saúde 10 milhões e meio de reais para reforçar ações de controle do surto do sarampo. Nos últimos 90 dias, o Brasil confirmou 3.909 casos da doença. Só na última semana, foram 570 novos casos. O Pará passou a integrar a lista de 16 estados com transmissão ativa da doença, totalizando agora 17. A maior parte dos casos permanece concentrada em São Paulo, principalmente na região metropolitana. Faltam 45 dias para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quase 400 mil pessoas trabalham na preparação para as provas. Esta edição do exame tem mais de 5 milhões de inscritos. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse nesta quinta-feira que o processo de preparação do Enem ocorre sem problemas. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro. O governo agora fica por aqui. Mais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto